Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão de escrevente técnico judiciário de 2017, prova de matemática. Vamos lá? As figuras seguintes mostram os blocos de madeira A, B e C, sendo A e B de formato cúbico e C com um formato de paralelepípedo reto retângulo, cujos respectivos volumes em centímetros cúbicos são representados por V A, V B e V C. Se V A mais V B é igual a meio V C, então a medida da altura do bloco C, indicado por H na figura, é em centímetros igual a... Então a gente tem que V A mais V B é igual a meio V C. Sendo A e B de formato cúbico, então o A é um cubo. O volume do cubo é aresta ao cubo. Como a aresta aqui é 5, o volume do cubo será 5 ao cubo. B também tem formato cúbico. O volume do cubo é aresta ao cubo. Portanto, se aqui mede 10 centímetros, o volume do cubo será 10 ao cubo, o volume de B. É igual a meio C é um formato de paralelepípedo reto retângulo. O volume do paralelepípedo reto retângulo é aresta vezes aresta vezes aresta. A gente costuma dizer que o volume do paralelepípedo reto retângulo é A, B, C. É o produto das três arestas. Logo então será meio vezes 18 vezes 10 vezes H. Meio vezes 18 vezes 10 vezes H. Fazendo a continha então ficará 125 mais 1000, 18 por 2 dá 9, 9 vezes 10, 90H. 1000 mais 125 dá 1125, é igual a 90H. Passo 90 dividindo, 1125 por 90 é igual a H. O H então é igual a 12,5 centímetros, correspondente à alternativa C. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então, aproveite e inscreva-se. Um grande abraço e até o próximo vídeo.